Bom dia, pode chegar aqui pertinho de mim que o Tá Com Tudo já está no ar. Agora pontualmente aqui no estúdio 9 horas mais 1 minuto, hoje quarta-feira 30 de novembro falamos ao vivo da cidade de Ribeirão Preto, minha querida Califórnia brasileira. E pra você que está em casa ou já saiu pro seu trabalho, eu peço a Deus que ilumine o seu dia. E agora nós vamos aos assuntos desta quarta-feira aqui nos nossos estúdios. E é claro que a gente vai ter a nossa fofoqueirinha mais charmosa e mais fofinha da TV, a Jéssica Fiorentini com as últimas aí dos artistas. Tem também um assunto que a gente já vai falar daqui a pouquinho aqui na nossa sala, que é o seguinte, que eu quero falar com você que é pai, que é mãe ou que convive com crianças e também adolescentes, como anda a relação deles com o uso de celular? Tem assunto por aí, hein? Tem também todas as dúvidas sobre o 13º salário, nós vamos receber uma advogada trabalhista, inclusive você já pode enviando aí as suas perguntinhas através do nosso WhatsApp ou também através do nosso canal aí de multiplataforma aqui do Grupo Tati. E é o seguinte, você sabe o que é terrário? Hum, eu só vou te falar uma coisa. É um negócio tão lindo, tão charmoso e tão fofinho, gente, que vai deixar a sua casa ainda mais bonita e muito moderna. Raoni, eu consigo fazer um terrário? Bom dia. Bom dia, Cícia. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Consegue, sim, consegue. Inclusive, todo curso que eu dou, eu chego, chega pessoas lá no meu ateliê que nunca fizeram até hoje. E eu sempre falo, pode ficar tranquilo que você vai conseguir fazer do zero e até hoje, com mais de 500 alunos formados, nunca teve alguém que não conseguiu fazer. Então, tem que ter as técnicas certas, mas você tendo elas é super tranquilo e fica coisa mais linda. E é claro que a gente vai aprender e você vai ficar grudadinha aqui no nosso Tá Com Tudo. Eu já estou aqui na sala com as minhas convidadas, Juliana, desculpa, a Luciana Consentino Rocha, ela que é psicóloga pela Universidade Federal de Uberlândia, também é mestre pela saúde mental aqui da USP e é mamãe. Seja bem-vinda, bom dia, Luciana. Muito obrigada, bom dia para você, Cícia, bom dia a todos. Mãe de três. Três? Nossa, a gente vai ter muito assunto, hein? Sim, vamos. Daqui a pouco eu quero saber mais a idade de cada um, o comportamento deles aí com a tecnologia. Também estou recebendo a querida, a Aline Mori Ferreira, ela é psicopedagoga, professora com muita experiência e há 18 anos, a experiência sua, Aline, em gestão pedagógica e ela dedica-se a cursos voltados à formação do professor e também à orientação de famílias no processo de aprendizagem desde a concepção. Bom dia, Aline. Bom dia, bom dia, Cícia, bom dia a todos. Muito carinho estar aqui mais uma vez e agora, né, com essa temática tão maravilhosa, com a companhia de colegas tão queridas nesse processo de esse assunto tão importante, principalmente nos dias de hoje. É um prazer. O prazer é nosso ter vocês aqui. Ela, que é professora alfabetizadora do EJA, professora de português para surdos e surdos cegos. E é também neuropsicopedagoga, educadora parental e doula, Kédima de Souza Lima Martins. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Você sabe que eu ainda não sou mamãe, mas eu ia gostar de ter uma doula ali comigo na hora do parto. Ah, com certeza, é fundamental. Eu costumo dizer que ela sempre vai precisar de existir a companhia de uma doula com uma mulher no trabalho de parto e parto. E muitas pessoas, muitas mamães, elas fazem questão, tranquiliza ali a presença da doula naquele momento. Com certeza, sim. O que acontece? Muitas das vezes as mulheres, elas não têm conhecimento da fisiologia do parto, porque o próprio ginecologista não tem tempo naquela demanda para dar aquela orientação para a mulher. Então, com certeza, para ela é fundamental ter alguém que traz a informação e que ela vá viver uma experiência já tendo conhecimento do processo, como que ele acontece. Bom, Aline, eu vou até falar uma cena que eu vejo muito por aí, cada vez mais. A criança, geralmente crianças pequenas, menores mesmo, começou a chorar, a fazer a famosa birra. A mãe ou o pai, tô ao celular. O que fazer diante dessa situação? É, Cissa, essa é uma questão de extrema importância, principalmente nos dias de hoje, em que a tecnologia está realmente em volta de todos nós. E ela é muito boa. Durante a pandemia, nós tivemos uma vivência muito importante. Descobrimos o quanto ela pode contribuir para todos nós. Mas no desenvolvimento da criança, principalmente entre os 0 e os 3 anos, às vezes nós vemos esse tipo de cena com bebês. Às vezes no carrinho, às vezes nem falam ainda. Mas eles interagem realmente de uma forma muito dinâmica com as telas digitais, porque elas trazem tudo de uma forma muito pronta e interativa. Então, aquilo chama a atenção daquele ser. Porém, ela vai inibindo, principalmente neste momento do desenvolvimento dessas crianças, funções e cognições muito importantes que vão aparecer depois até na fase adulta desses seres. Então, quando a gente fala de educação, quando nós falamos de tantas outras questões sociais, inclusive, isso daí traz, acaba trazendo, não um prejuízo, mas o excesso, tudo que é excesso. A gente precisa da convivência. E quando nós educamos isso, nós estamos fortalecendo e criando um vínculo, inclusive afetivo, porque a gente está falando de vínculo, ele é afetivo. Não importa com o que seja ou com quem. Para que depois, se você vai a um médico, como você encara, vou passar a mão num livro, ao invés do carregador do celular, para aguardar na sala de espera. Então, nós criamos hábitos nessas crianças desde cedo. E aí nós vamos, de repente, encontrar funções muito, muito desajustadas, né? Com desfunções, inclusive na fase adulta, com, perigando, né? Um neuro... Desculpe, um desajuste, né? Neuropsicológico, inclusive, com alguns transtornos, etc. Então, é muito importante a gente rever esse tipo de conduta com informação, né? Informação positiva, com conhecimento científico, para que a gente consiga ir alterando, inclusive, as questões familiares e sociais em que aquela criança está inserida. Até falando nessa questão familiar, o comportamento da família, dos pais ali, dos adultos, é realmente muito importante e relevante na criação e no comportamento dos pequenos. Luciana, mamãe de 3, qual a idade deles? Nós temos o Lourenço, de 11 anos de idade, Lisa, de 9, e o Luca, que vai fazer 7 daqui uns dias. Está ali tudo pertinho do outro. É pertinho, pertinho. E como que é o comportamento deles em relação à tecnologia? E é bom a gente até falar como que é o seu comportamento também com o celular perto deles. Olha, eu digo assim, é bom a gente compartilhar e o mais perto da realidade, né? Porque eu sou psicóloga, também estou envolvida na área infantil e no desenvolvimento infantil que eu amo. Então, eu sempre estou atenta a essas questões. E tem as questões da realidade, por exemplo, se fosse por mim, eu não daria acesso, não daria. Mas como que você faz nesse mundo, né? Você tem os seus filhos, depois do meu filho de 11 anos, ele só ganhou recentemente o celular. E ele pedia, e ele pedia. É, vai na escola, vê os amigos. Vê os amigos e a gente fala assim, ainda não. Dê o celular, a gente está vendo como que ele está se comportando. Aí já está aparecendo as luzes vermelhas. Opa, vamos ter que trazer mais limites. Então, o que eu vejo assim da questão das telas dentro de casa das crianças? Eu sempre limito o máximo, o máximo, o máximo. Geralmente, a gente está abaixo de vários amiguinhos, o tempo de exposição. Eles falam, ah, porque todo mundo pode, eu não posso. Porque eu sei que eles precisam ter acesso, porém, eu preciso de dosar. Então, eu vejo muito isso. Se eles ficam presos na tela, eles não vão brincar. E outra coisa, tem cada tipo de criança. Um dos meus, o meu mais velho, se você deixar, ele vai. Os outros não, eles têm aquele tempinho, já querem largar a tela, já querem brincar. Mas uma das características, uma das características do meu mais velho, eu preciso de dosar. Porque, senão, ele pode descompensar no social e na agitação que vem depois. Principalmente quando ele era mais novo. Porque agora ele consegue ter outras coisas. Então, assim, eu vejo isso. O meu papel de mãe deu o que a cartilha fala, o que eu consigo, o que é a dose de realidade, o que eu tenho de pressão externa e das crianças para manejar. E as coisas que eu erro e acerto. Então, o que eu sempre faço, o que eu sempre penso é, eu deixo a liberação, né? O tempo, as horas, e tem o tempo que eu uso também. Pronto, está dando certo? Continua, não está? Eu sempre reavalio. Eu sempre estou, ou acho que eu errei. Ou eu segurei demais, ou eu soltei demais. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre precisa, como pai e mãe, reavaliar. O tempo todo, né? O tempo todo, é o tempo todo reavaliando e aprendendo. E aprendendo para as novas etapas, né? Kedma, como que é a relação, já que você é professora de português, para surdos e surdos cegos, a relação deles com o celular, com a tecnologia? As pessoas em si com deficiência, elas fazem uso, sim, da tecnologia, porém, acaba tendo, não é acessível, muitas situações não são acessíveis. Então, por exemplo, em um programa como esse, para ser acessível para um surdo, precisaria ter um intérprete de Libras. Para ter um surdo cego, precisa de um guia intérprete junto com ele. Então, para a criança que tem algum tipo de transtorno, então, tem todo um cenário aí. E eu quero trazer aquela questão. A conexão é a chave do coração, né? Então, como mãe de três, também, a gente tem essa questão da empatia. Nós, mães de três, a gente tem muito menos julgamento sobre o cenário atual. Claro que a parentalidade, ela deve ser trazida, é algo novo, recente, essa discussão, que deve ser trazida para as famílias, para a formação, porque, muitas das vezes, as famílias não sabem como fazer. Então, entra nós, profissionais, para trazer essa bagagem, essa, olha, vamos refletir, vamos observar esse contexto? Então, pensar que, com deficiência e sem deficiência, com transtorno ou sem transtorno, todo o uso de tecnologia deve ser avaliado constantemente. Para você aí de casa e ligou a TV, agora, nós estamos recebendo nossas convidadas aqui em nossos estúdios, falando da relação das crianças e adolescentes com o uso, até, às vezes, exercebado com o celular. E você aí, quer fazer a sua pergunta, quer participar? Mande o seu recadinho através do nosso WhatsApp ou corre lá no nosso Facebook, escreve para a gente, que você aqui interage e também participa. Aline, você também é mamãe? Não sou mamãe, Cissa. Então, estamos juntas nessa? Estamos juntas nessa e é uma pergunta muito interessante, porque, como eu trabalho com desenvolvimento, trabalho com crianças, trabalho com formação de professores voltados para a criança, até mesmo da gestão pedagógica, é uma pergunta muito recorrente. E eu falo, né, eu amo dentro da escola, adoro estudar e dentro da minha casa acaba sendo um refúgio. Então, eu digo que de alunos, eu tenho muitos filhos. Acabo educando-os e tratando realmente com uma responsabilidade muito amorosa, como uma mãe. E você tem aí experiência de 18 anos, mais de 18 anos. Aline, hoje, a gente está entrando já com o pezinho em 2023, como que está a linha do tempo em relação à tecnologia, lá atrás, há 18 anos, até hoje, essa relação das crianças? Cissa, nós vemos uma evolução muito grande, muito rápida. E nós, como seres humanos, não temos essa capacidade de dar conta de tudo isso. Então, o envolvimento com essa tecnologia, nós vamos nos cedendo e abrindo espaço, substituindo questões sociais, afetivas, educacionais, profissionais. Hoje, eu trabalho também com empreendedorismo. Eu tenho uma rede paralela ao meu trabalho com a educação, que trabalha com empreendedores. E nós acabamos vendo exatamente as mesmas questões, porque as famílias também acabam aí lutando com o empreendedorismo e o mundo digital com os próprios filhos, porque as empreendedoras também acabam, uma grande maioria trabalha em casa e precisa fazer essa divisão. E aí, eu coloco essa criança diante dessas telas, coloco esse envolvimento? São dúvidas que são muito preocupantes para essa realidade. Então, essa linha do tempo, nós vamos observando que alguns professores e dentro da área educacional, muitos me perguntam, mas, na minha época, dava certo, por que não dá mais? E eu gosto muito dessa pergunta, porque eu acho que ela é uma pergunta chave. O mundo não é mais o mesmo. As crianças nasciam de olhinhos fechados, hoje elas já nascem. E ontem mesmo, uma colega comentou, falou que daqui a pouco elas vão nascer, já sair andando e dizer, fica aí que você já está atrasada. Eu já estou mais evoluída. E com a tecnologia e com a capacidade que o ser humano tem de proporcionar cada vez mais, o que aparece hoje são coisas que estão em evolução e em construção tecnologicamente muito anterior, há mais tempo. Ou seja, quando esse produto for lançado, ou essa inovação, nós teremos já coisas em andamento e muito mais próximas de serem lançadas. Então, a gente precisa realmente resgatar, não é um resgate de valores, precisa, sim, acompanhar isso tudo, mas saber lidar com o autoconhecimento, o limite, o monitoramento. O monitoramento é uma palavra que faz parte da função executiva do ser humano. A gente olha, observa o que está dando certo, o que não dá. Mas, sem o autoconhecimento, fica muito difícil lidar com isso. E aí entra essa parte das relações, o saber conversar, o dialogar, aproveitar as oportunidades. Então, hoje nós temos muitas escolas que usam essa tecnologia como, inclusive, um diferencial. Somos totalmente digitalizados. Isso é muito importante. Não é negligenciar a tecnologia, mas é a medida. Como colocar isso dentro do pedagógico a favor do desenvolvimento realmente da aprendizagem. Então, isso daí são questões realmente muito relevantes para a gente conversar. E uma questão relevante que a Aline falou, Luciana, que me chamou a atenção e é tão atual, que muitas mamães, papais, trabalham em casa. E com a história de tudo que a gente passou, o mundo passou com a pandemia, muita gente trouxe do ambiente externo, a empresa, o trabalho, para dentro de casa. Como é? Eu não sei se você trabalha em casa ou não. O que você acha disso? Um profissional que tem que ficar ali na frente do computador ou no celular trabalhando e tem filhos pequenos observando os pais ali naquela atividade. Eu também, assim, tenho o meu retorno também na área profissional e tenho gastado mais tempo na frente do celular, na frente do computador. Então, como que eu faço? Eu coloco o meu horário. Eu prefiro fazer o máximo que eu puder quando eles estão na escola e algumas coisas quando eles estão. Então, eu penso assim, o máximo eu faço quando eles não estão, por exemplo, na escola. Chegando, eu preciso de dar alguns tempos de prioridade para eles que eles vão saber que eu estou totalmente lá. Tem fases que é mais difícil? Tem. Com algum prazo para entregar, a coisa sempre dá uma desarranjada. Mas a gente sempre tem que não compensar, tentar não ficar compensando, porque isso descompensa a criança, e mostrar que, quando você está lá, você está de todo o coração, com a presença total. E uma coisa que eu acho importante no nosso papel de pai, que tem muito a ver com o que você falou, é que nós somos os pais, nós somos os reguladores. Muitas vezes a gente fala assim, filha, quanto tempo? Ah, agora não. Ah, mãe, mais um pouco. Ah, tá bom. Ah, eu quero. Às vezes, nós estamos dando um poder para as crianças dessa geração que eles não têm. Eles não têm esse poder. Eles têm que receber os nossos limites para o seu amadurecimento. Nós estamos conferindo ali imagens, não é, Luciana? É importante essa interação. Até com a natureza, eu acho tão bom você estar próximo, sair, olha aí. Eu passeio bastante, é natureza, é na cidade, eu levo para o centro da cidade, os passeios, com muita diferença. da nossa época, eu sou da década de 80, eu não sei vocês aí, meninas. Mas tem cada brincadeira que dá saudade, é amarelinha, é o Pix Conde, tanta coisa boa. Brincadeira de tabuleiro, os jogos de tabuleiro, que também ajudam nas funções executivas, na tensão, na interação, e agora, futebol. Futebol agora está maravilhoso, eu estou amando essa Copa, gente, estou amando, porque agora o assunto é futebol, é jogador, é país. Meu filho de sete anos, alguns meses atrás, já tinha decorado todos os países, porque o mais velho sabe tudo, então envolve, todos estão, assim, está sendo ótimo também. Que bom, que bom. Fazendo essa chamadinha. Ketma, você é mamãe de três, me fala a idade deles. Oito, cinco e dois. Bem no auge da primeira infância. Como é que faz, Alice? Você tem um pititico ali de, bom, oito anos também, é tão pequeno, mas dois anos. Crianças de idades diferentes, como que você consegue fazer esse monitoramento diante da tecnologia com eles? É até um olhar sobre a pedagogia Waldorf, onde as crianças ficam todas juntas, faixas etárias diferentes. Então, é rico, é um enriquecimento muito grande essa convivência, não tem nada que a gente precisa se preocupar. Então, traz muita riqueza. E o uso da tecnologia nessa faixa etária é a gente ser o regulador e trazer, sim, a questão do ócio. Então, tem muita gente que se incomoda. se a gente está em uma atividade de trabalho, em casa, a comunicação, sempre avisar, a mamãe está trabalhando, eles vão, sim, procurar brincadeiras, procurar brinquedos, eles vão interagir. E tem dúvidas de algumas famílias, e eu só tenho um filho só. Porque, é claro, que a mãe de três está nesse lugar, assim, de privilégio. Elas brincam entre eles. Na pandemia, não teve tanto sofrimento emocional, porque eles brincaram entre eles, eles não ficaram sozinhos. mas a criança, a mãe que tem um filho só, ele também cria brincadeiras, assim, sozinho, ele vai criando. Então, hoje, o adulto não tem muito esse olhar sobre o ócio, porque ele é muito rico para a criança. E isso, é importante trazer esse olhar do ócio, independente da gente ser mãe ou não. A gente precisa de profissionais comprometidos, que tenham essa visão, que busquem esse saber, esse conhecimento. É isso que a gente precisa. não é ser sobre quantidade de filhos, porque muitas das vezes as mães com muito mais cinco, seis filhos, que a gente tem um movimento aí de mães com muitos filhos, elas precisam desse apoio, dessa orientação, que vai vir dos profissionais que não têm filho. Bom, meninas, a gente vai dar uma pausa, mas é rapidinho, viu? A gente está falando aqui, né, sobre crianças, sobre adolescentes, dessa relação com a tecnologia, com o celular, mas a alimentação também é muito importante. Você sabe o que são os alimentos termogênicos? Vamos saber agora. Mais dicas é o Você Sabia no ar. Você sabia? Crianças devem evitar esses alimentos ou consumir em pequenas quantidades. Você sabia? Raoni, eu já recebi uma perguntinha aqui, uma dúvida da Lilian, aliás, um beijão para você, Lilian, que está ligadinha aqui no nosso programa e ela quer saber o seguinte, eu também, afinal de contas, o que é terrário? Bom, Cista, vamos lá. Terrário, basicamente, é um arranjo fechado, digamos que ele é um mini-mundo, tudo que acontece em grande escala no nosso planeta vai acontecer em pequena escala aqui, então, pelo fato dele ser fechado, ele é autossustentável e você não vai precisar de ficar cuidando, você não vai precisar de jogar água, ele nem pode ficar no sol, diferente da maioria das plantas e tudo mais, ele não pode tomar sol, ele é ideal para ambientes internos, dentro de casa mesmo. O que facilita? Muita gente mora em apartamento, né, Raoni? Exatamente, ainda mais aquela pessoa que mata tudo de planta, eu mesmo quando comecei era assim, eu matava ou porque eu cuidava demais ou porque eu esquecia de cuidar ou porque eu jogava muita água e não podia jogar ou esquecia de deixar no sol e aí eu descobri os terrários e assim, foi paixão à primeira vista, comecei a fazer e aí foi assim que eu comecei com a mini flora. E como você descobriu? Eu estava, eu tinha acabado de vender um restaurante, estava meio surtada assim na cabeça e aí um dia apareceu no Instagram para mim um terrário e eu tenho muita planta lá em casa, sempre tive grande, árvore, até pequenininha, só que eu não tinha nada dentro de casa e aí eu descobri isso porque descobri que dava para colocar dentro de casa e tudo aí eu fui atrás de um para mim. Às vezes você não tinha nem nada dentro de casa porque é mais difícil cuidar, é mais difícil. Demanda um olhar e um cuidado. Sim, sim. Eu nunca sei se eu coloquei demais água ou de vênus. Exatamente, até porque muita planta é de sol, toda planta praticamente precisa de sol e a gente coloca plantas que se endem de casa que precisam de um pouquinho de sol e aí acaba que o fato de não ter nada serem plantas de sol e não pegar sol lá acaba matando elas. Gente, eu achei a coisa mais linda e mais delicada, mas eu... Esse terrário aqui ele está só para finalizar, esse terrário ele já tem quatro meses já, nunca abri ele, nunca joguei água, eu nunca fiz nada. E pode ver que o ecossistema aqui está funcionando perfeito, tem as gotículas de água e tudo mais, as plantas estão bonitas, estão crescendo. Eu ia falando para você, eu não sei se eu consigo, é muito delicado passar isso aqui, como é que... Para onde eu posso começar a aprender? Bom, tem as camadinhas certas, se você tiver as camadas certas, o substrato certo e as plantas certas aí não tem segredo porque basicamente é uma ordemzinha, eu falo, eu tenho um... Além de dar curso, eu tenho um kit que eu vendo que eu mando para fora. Você dá curso também? Mando do curso, esse kit é tipo uma receitinha de bolo, como eu não estou lá para explicar, eu fiz uma receitinha passo a passo, mando os materiais e qualquer pessoa consegue montar. Bom, tem a base aqui, as camadas. Bom, eu estou vendo aqui um frasco ali vazio, a gente vai montar? Vamos, vamos montar esse aqui. Ao vivo, dá tempo? Dá tempo, 10 minutinhos eu faço ele. Bom, daqui a pouco que é para você ficar ligadinho aqui e aprender junto comigo como montar um terrário, eu quero saber quanto tempo dura a sobrevivência, a vida aí deles. Essa é a pergunta que eu mais ouço, é até legal essa pergunta porque assim, não tem como responder ela, não tem como você falar que um terrário vai durar 6 meses ou 6 anos ou 10 anos porque são seres vivos que estão aqui dentro. Se tiver tudo certinho funcionando bem, o ecossistema, as plantas certas, o substrato certo, pode ter certeza que dura anos. O terrário mais antigo que tem relato, ele tem 62 anos e ele foi aberto uma vez só para jogar um pouquinho de água, fecharam e ele está mais de 40 anos sem regar, sem nada. E é no Brasil? Não, é de um senhor, é em outro país. Você acha que no Brasil o nosso clima, ele até favorece a vida útil de um terrário? A parte do clima não influencia muito porque o terrário ele vai ficando em um ambiente com sombra, sombreado, sem sol direto, sol direto que acaba atrapalhando o terrário. Então pode ter terrário, sei lá, eu já vi gente no Japão fazendo, na Europa fazendo, no Brasil agora que está começando bastante gente a fazer, então o ambiente, muita gente vem e me pergunta, nossa, mas eu moro em uma cidade que faz 40 graus, eu falo, aqui em Ribeirão a gente faz 40 na sombra, então pode ficar tranquilo que dá certo. E que planta você tem aí? Quais são as plantas? Bom, o carro-chefe de todo o terrário, que a plantinha aqui a gente fala que é o medidor de bem-estar dele, é o musgo, que é esse verdinho aqui, esse musgo é o que precisa de mais umidade, ele necessita estar no terrário, então é necessário. É, tanto que eu tenho um musguinho aqui que eu trouxe para fazer, ele está fechado aqui, se eu deixo ele num vaso aberto ele acaba morrendo. O musguinho ele precisa estar no terrário. As outras plantas são plantas que gostam de umidade, de sombra e não crescem muito, então, só que você pode comprar elas em vaso, só que são plantas que você tem que estar aguando toda hora e deixar na sombra. Diferente, quando você coloca elas no terrário, elas vão embora, não precisa ficar jogando água. Então aqui tem o musgo, essas coloridinhas são afitôneas, essa grandona aqui é maranta, chama. Maranta? Maranta Mabilis. Da onde que é essa maranta? Nunca ouvi falar. Essa maranta, tem vários tipos de marança, essa aqui é a menorzinha que tem, porque temos que ficam maiores e tudo mais, acho que qualquer garden center aqui em Ribeirão Preto você acha para comprar ela. Eu vou fazer essa pergunta, não sei, cresce alguma coisa aí dentro? cresce. Esse terrário ele tem quatro meses, o musguinho ele não cresce muito, quase nada praticamente, essas outras plantas vão crescer e daqui a um tempo elas vão tomar conta de tudo, você pode podar ou você pode deixar, pode deixar ela tomar conta que é o que eu gosto, esse terrário mais antigo que eu falei é um senhorzinho que ele tem até uma foto famosa dele na internet que ele está segurando um vidrão assim lotado de plantas. Porque depois você pode retirar desse vidrão e colocar num vidro ainda maior? Dá muito trabalho, é melhor deixar ele aqui quietinho. Vamos fazer o seguinte, eu estou curiosa para saber como que a gente vai montar e você vai ensinar a mim e o pessoal aí de casa porque nós vamos a um rápido intervalo e eu volto já já tenho certeza que você não vai sair daí. Fique ligadinho aqui comigo, tá com tudo? Volta em estados. Operação Preço Baixo Save em Agro Ainda mais ofertas Preço Baixo em todas as sessões É a grande operação de economia Save em Agro Ofertas Imperdíveis pra você Leite Nilza No Save Cane Só 3,68 Costela Minga 19,80 Batata de Primeira 2,98 No nosso cartão Arroz Pop 16,80 Frango Itabon 6,98 Apenas 6,98 Compre, colecione e vem pro Save Mania A PIVI da Notre Dame Intermédica Dois gigantes da saúde brasileira se uniram E a gente gosta tanto desse país que espalhou medicina e odontologia de qualidade por todas as regiões Com a maior rede própria de atendimento do Brasil Sempre vai ter uma unidade perto de você É o nosso jeito de acolher e cuidar com carinho da nossa gente A PIVI da Notre Dame Intermédica Mais saúde de qualidade mais perto de você O Censo 2022 ainda está acontecendo Se você não foi entrevistado fique tranquilo pois o recenseador vai ao seu domicílio Confira se ele não deixou uma folha de recados na sua caixa de correios Com ela você pode ligar e realizar a entrevista por telefone ou agendar o melhor horário para uma nova visita Para saber tudo acesse censo2022.ibge.gov.br Censo 2022 Eu sou o Brasil IBGE Ministério da Economia Governo Federal Pátria Amada Brasil Toda segunda às sete da noite um espaço para debater os desafios da cidade trocar ideias e propor soluções para o desenvolvimento da cidade com a análise de especialistas sobre os temas mais relevantes e que interessam a população Mentoria Ribeirão toda segunda às sete da noite ao vivo na TV Tati Sua TV Nossa Cidade Estamos ao vivo aqui agora nove horas e trinta e três minutos e finalmente vamos aprender a como fazer um terrário com Raoni Então vamos lá começar por a mão na massa Bom, primeiro obviamente a gente precisa de um vidro fechado terrário é importante ele sempre tem que estar tampado tá gente e vamos para a primeira camadinha que a gente chama de camada de drenagem O que que é isso aí Raoni? A camada de drenagem nada mais é que o nosso lençol freático em alta escala no planeta Terra então todo o excesso de umidade que estiver dentro do terrário quando a água escorrer e tudo mais ele vai vir tudo aqui para baixo São umas pedrinhas? São umas pedrinhas a gente chama de cascalho de rio Tá Vai anotando aí em casa hein gente Vai anotando gente receitinha Depois eu coloco um pouco de carvão vegetal esse carvão ele ajuda na drenagem ele ajuda no odor tanto que quando tem alguma coisa com mau odor na geladeira a galera costuma colocar carvão né então ele também ajuda com um fundo bactérias aqui é carvão de churrasqueira normal que você pode comprar um saco grande e dá uma triturada dá uma triturada e o resto você até faz um churrasco depois Bom depois vem o cascalho de rio o cascalho de rio substrato esse substrato ele é rico em matéria orgânica então é um substrato especial para terrário que eu misturo terra vegetal misturo humus misturo areia misturo um monte de coisa aqui e porque como o terrário a gente não vai ficar adubando não vai ficar abrindo jogando nada tem que ser rico em matéria orgânica aqui eu vou fazer um charmezinho com areia que não vai não é não é nada obrigatório mas é um é um risquinho assim que faz parecer uma camadinha nova fica super bonito é terrário é muito estético também então a gente tem que se importar em deixar ele tão bonito tanto na parte de cima quanto na parte de baixo usa a criatividade né exatamente é a melhor parte porque você pode montar terrário de vários jeitos pode montar uma estradinha pode montar até com laguinho artificial eu faço terrário sério? sério com miniatura aí você coloca as cores ali do laguinho eu coloco eu faço com resina com parafina é um pouco mais avançada a técnica eu demorei um pouco para aprender mas fica super bonito dá para colocar miniatura de gente personalizada Raoni lá no seu curso você ensina tudo isso ensina as plantas que eu posso utilizar no meu terrário eu tenho dois cursos eu tenho presencial que no presencial eu ensino a fazer um desse se a pessoa põe a mão na massa e leva para casa o terrário nesse curso como ele é mais basicão não dá para ensinar muita coisa por conta do tempo é um terrário básico mas eu ensino as plantas passo até lista de fornecedor e tudo mais para a galera ir atrás do que precisa para comprar no curso online ele já é bem mais bem mais completo como eu posso gravar aula e deixar lá então curso online eu ensino a técnica de laguinho com resina mas um monte de coisa legal você sabe que é bom também Raoni não é apenas você que está acompanhando a gente pode enfeitar a sua casa que vai ficar lindo vai ficar uma casa moderna mas também uma fonte de renda e de repente uma nova profissão exatamente para falar a verdade eu estimulo todos os meus alunos a começar com uma renda uma fonte de renda eu mesmo comecei com uma renda extra e hoje é a minha renda fixa tem aluno meu esse dia foi até engraçado que eu fui tentar participar de uma feirinha e já não estou nem conseguindo porque meus alunos já estão tomando tudo conta das feiras eu fico super orgulhoso acho super legal isso e assim super estimulo porque quanto mais a gente conhecer essa arte mais a gente vai vir atrás querer ter um em casa e tudo mais então eu estimulo mesmo meus alunos a trabalhar com isso a ter uma renda extra bom os musguinhos já estão aqui musguinho pelo que vocês perceberam vocês viram que não precisa de ser enterrado o musgo ele não tem raiz não tem caule não tem folha a plantinha mais simples que existe é o musgo ele é uma briófita agora essas plantinhas com folha vocês precisam de estar enterrando elas plantando porque elas tem raiz que são as fitônias aqui no caso elas crescem e é só você ir achando um espacinho aqui no meio olha que lindo gente plantando já está quase pronto agora eu finalizo com com uma pedrinha aqui na frente é super rápido calma que agora eu vou fazer uma bagunça uma opção de presente aí natal chegando natal nossa natal está aí gente já tem gente pegando encomenda acaba super rápido vai enfeitar sua mesa de natal enfeita a mesa e é um presente assim super criativo todo mundo adora um presente original fica eu consigo fazer é como eu falei eu consigo fazer temático eu consigo colocar se eu quiser uma miniatura tua aqui dentro eu coloco ela ah eu quero uma miniatura minha escalando uma um morro dá pra fazer olha imagina Cissa bom pra finalizar agora agora fiquei curiosa Rony eu sou grandona olha a miniatura é desse tamanho assim pequenininha pra finalizar gente é água joga nas plantinhas deixa ela escorrer bem essa rega é uma rega bem boa porque praticamente eu não vou jogar mais água depois é a única vez que você coloca nesse momento nesse terrário com tampa de vidro de vez em quando eu vou ter que jogar uma aguinha nele porque a tampinha de vidro ela é meio frouxa e esse de vez em quando é uma vez por mês uma vez a cada dois meses dependendo eu tenho terrário com tampa de vidro que está há quatro meses lá em casa que eu não joguei água até hoje e como que eu sei se é hora ou não de jogar água você vai ver que ele vai parar de transpirar se faz três dias pode ver que o meu aqui está sim desde a hora que a gente está aqui ele está transpirando um pouquinho dependendo do ambiente que ele fica vai ter uma hora do dia que ele vai vai ficar lisinho vai ficar bem lisinho mas ele volta a transpirar à noite ou quando tem ar-condicionado assim ele costuma transpirar se você ver que ele está mais de três dias assim lisinho sem transpirar e está na hora de jogar uma aguinha mas bem pouco como eu falei esse de rol eu já estou há quatro meses com ele e nunca joguei água tem um desse também lá em casa que também nunca joguei e está pronto o terrário gente super rapidinho fácil eu acho que eu dou conta viu só a gente está com uma turma aberta do curso presencial agora para o dia 18 bacana está convidada e lá no você tem uma rede social instagram tem tem você tem dicas fala ali o pessoal também pode te acompanhar sim faço vídeos eu tenho olha tem imagens até Raoni aí o Zulag tem um mergulhador ali nele não sei se está dando pra ver é a famosa miniatura é a miniatura aí eu tenho tipo eu compro a miniatura esses modelinhos são esses pequenininhos é o que mais sai eu peguei uma encomenda de 750 desse esse dia olha festa de aniversário parece não sei é do up da casinha do filme do balãozinho mas como que o que é aquele balão como que você conseguiu é alfinete alfinete no isopor aí uma casinha de hobbit também tudo temático de filme de jeito que você quiser dá pra fazer com imagem pessoal gosta muito também imagem de buda de nossa senhora aí eu tenho minha nossa senhora ali que sempre me acompanha o que mais sai é o mergulhador bem de pertinho esse líquido azul o que que é? esse aí é resina tem dois jeitos de fazer com resina e parafina e no curso online eu ensino os dois presencialmente é impossível de ensinar porque demora resina demora quatro dias pra curar a parafina esquenta até hoje eu me queimo de vez em quando então eu é bem mais avançado aí pra aprender essas técnicas como que você foi evoluindo? você teve aula presencial com algum professor ou você é autodidata? eu aprendi não eu aprendi lá em São Paulo o básico que é esse daqui que eu fiz hoje pra vocês eu fui pra São Paulo e fiz uma aula exatamente desse modelo aqui só que aí eu voltei pra Ribeirão e assim na época foi em 2015 que eu comecei não tinha quase nada de material pra você estudar não tinha curso online então eu fui meio que aprendendo sozinho olha o panda aí quando foi surgindo cursos novos que nem o curso da resina do laguinho eu fiz um curso online e aprendi e assim é prática é estudando no começo eu demorava uma hora pra fazer um desse que eu fiz aqui hoje quero saber o custo fica caro quanto mais ou menos aí gasta pra fazer esse esse terrário que você fez aqui agora varia muito do vidro varia muito até às vezes até da tampa de rolha porque uma tampa de rolha não é barata teve uma vez que eu peguei uma encomenda que o vidro do terrário custava 30 reais a tampa custava 60 que era uma tampa grande então varia bastante o que você tem que jogar valor em terrário é o tempo que você gasta pra fazer e o tanto que você estuda e tudo mais porque o material em si é barato um terrário desse eu gasto uns 50 reais pra fazer mais ou menos eu vendo por 150 tá aí como a gente falou uma excelente opção não só pra enfeitar aí a sua casa mas também pra presentear e o Natal é uma ótima época Raoni eu adorei aprender como fazer o terrário que bom vocês gostaram acho que aprendi acho que tem a noção não tem segredo vocês viram que é super simples e é questão de prática quero te agradecer muito pela sua participação posso contar com você aqui de novo? claro obrigado a vocês pelo convite espero que tenham gostado adorei bom gente espero que vocês de casa também tenham aprendido a como fazer um terrário pra enfeitar a sua casa a sua sala no trabalho enfim é bom demais tem um ambiente gostoso e bem moderno e o nosso assunto aqui do dia como você está acompanhando é sobre a relação das nossas crianças e adolescentes com o uso de celular e agora eu vou lá com as minhas convidadas pra falar um pouquinho mas antes daqui a pouquinho eu vou daqui a pouquinho dá tempo de você até mandar uma perguntinha pra mim agora eu vou com o Eder que está ao vivo aqui com a gente bom dia Eder muito bom dia Cissa bom dia a todos que acompanham também participam do Tá Com Tudo nós vamos falar sobre o aplicativo Lença que foi criado em 2016 mas caiu no gosto da galera recentemente inclusive quem vai conversar com a gente é o Rodrigo Merlo sócio de uma agência de marketing aqui de Ribeirão Preto Rodrigo primeiro como que funciona esse aplicativo qual que é o grande diferencial dele bom dia Eder bom acho que o que tem que chamar a atenção das pessoas é a inteligência artificial por trás desse aplicativo ele pede que a gente suba de 10 a 20 fotos no aplicativo foto comum nossa do dia a dia depois ele pede 18 minutos ele fala assim volta que nós vamos criar os avatares mágicos então ele vê só com a inteligência ela faz a leitura do rosto da pessoa e devolve algumas ilustrações tal como não sei se vocês estão conseguindo ver mas astronauta aí tem várias fotos aqui o próprio aplicativo te dá várias opções várias situações exatamente aí tem o adventure e aí tem uma várias fotos com esse segmento aí tem o stylish que tem várias fotos também vou abrir uma aqui para o pessoal ver e é tudo ilustração vamos dizer assim eu não tinha fotos assim é tudo a leitura que ele faz ele lê a minha face lê o nariz lê os olhos super hero e cria depois esses avatares aqui 100% feito em inteligência artificial esse é o grande diferencial dele né Rodrigo que ele pega as informações os seus dados e ele mesmo cria a situação exatamente é são essas novas tecnologias que estão surgindo essas tecnologias de metaverso ele simplesmente pega lê o rosto da pessoa lê o nariz olho boca e depois ele cria várias situações igual nós temos alguns aplicativos vendo hoje que pega uma foto sua e desenha você cantando dançando então o pessoal que é antenado com essas novas tecnologias já lançaram trends nas redes sociais tiktok e aí agora o pessoal tá todo meu Deus que aplicativo é esse que faz que a pessoa de astronauta faz a pessoa estilizada de super herói então tá todo mundo utilizando e tá uma febre né a gente entra no facebook entra no instagram também só vê isso só dá isso nas redes sociais é porque tem alguns influenciadores que estão utilizando né aí você fala caraca que foto bem produzida porque nem parece que é uma ilustração de tão bem feito que é eu acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada ver como é que funciona porque se você vê alguma pessoa que você segue que tá utilizando uma ilustração diferentona por exemplo olha essa daqui parece que eu tô com uma arma na mão aqui não sei parece um super herói aqui então você vê alguém que tá utilizando umas fotos diferentes aí umas ilustrações é esse aplicativo lença que cria tá certo muito obrigado pela sua participação Rodrigo pois é eu entrei na loja aqui do meu aparelho ele tem um teste gratuito de sete dias porém pra você acessar esses recursos que o Rodrigo mostrou aqui pra gente tem o custo de 38 reais e 90 centavos esse de 38 são 200 fotos eles são 200 fotos perfeita 38 e 90 por 200 fotos eu volto ao estúdio Éder criançada meninada e ama essa tecnologia de aplicativos eu vou falar bem baixinho pra você a gente também gosta né você é pai ou convive com algum adolescente ou criança Éder eu ainda não sou pai eu tenho sobrinhos mas já estão eles estão adolescentes agora né e já estão nessa febre também daqui a pouco vai acabar eu não baixei ainda mas daqui a pouco vai acabar sobrando pra mim também Cissa é isso aí eu também convivo aliás eu quero mandar um beijo aí pra Valéria pra Vanessa que são mamães e eu convivo com crianças e realmente é uma febre é uma alegria Éder muito obrigada um excelente dia pra você obrigado igualmente pra nós um excelente dia pra criançada como é que é essa relação Lu das crianças com esses aplicativos Olha eu eu dou uma limitada em aplicativo não deixo todos assim sempre que vou perguntando vou mostrar eles vão me mostrando aí tem o tempo que eu deixo ficar com o celular ou no iPad o tempo que eu não que eu falo agora ninguém pode agora todo mundo vai deixar isso então em aplicativos até videogame eu sempre limito por exemplo época de prova em casa quando eles querem porque também é fase lá quando eles estão muito fissurados em videogame ou YouTube eu falo época de prova não é hora de ficar ligando vendo jogos ou aplicativos a gente limita mas assim a gente vai tentando tem uns que são divertidos mas tem eles gostam sim tiktok por exemplo eu não liberei e não vou liberar tão cedo não principalmente para mais velhos os outros ficam sabendo de alguma coisinha mas tem algumas outras coisas que a gente acaba deixando mas o aplicativo é uma coisa que eu não tinha me tocado eu estou bem limitada às vezes a gente está quieta assim você nem está imaginando eles estão lá brincando com a gente a gente está toda transformada já passei por essa de fazer videozinho depois de fazer brincadeira com a gente já fizeram comigo o meu mais velho e a minha do meio já fizeram essa Guedesma quero saber de você como se deu essa sua relação com o ensino com o convívio com os surdos e surdos cegos e há um detalhe antes de você responder eu gostaria que você respondesse falando aqui com a gente mas também na língua em Libras pode ser? pode ser sim eu não sei como a Aline vai te ajudar aí com o microfone pode ser eu comecei a aprender Libras na igreja mas depois tinha eu fui aprender também que tinha Libras na minha própria igreja e eu não tinha conhecimento de pessoa surda mas eu comecei antes na faculdade tinha um lugar que a gente ia que tinha surdo então começou assim o conhecimento mais religioso da igreja mesmo o meu começo de aprender Libras e para a sua vida a Kedma a Kedma pessoa ali como que você se sente trabalhando com eles é motivador né eu sempre falo muitas das vezes que os alunos falam nossa professora você tem uma paciência eu falo não é uma paciência eu vivo o meu sonho então quando a gente vive o nosso sonho tudo faz muito sentido e a gente se torna pessoas mais inclusivas e acolhedoras na nossa sociedade então é muito rico trazer isso para a nossa vida mesmo não tendo alguém com alguma deficiência o seu olhar é diferente para com o mundo então por isso o nosso convite é para todas as pessoas que eu conheço eu falo vem fazer uma formação EAE que é o atendimento educacional especializado vem fazer um curso de livros eu gosto de trazer esse convite para as pessoas porque muda o seu olhar frente ao mundo assim como quem não é mãe tem um olhar acolhedor quando estuda a infância e as mães precisam de um suporte a sociedade como um todo não precisa ter ninguém na sua família com deficiência para se tornar uma pessoa inclusiva a inclusão ela traz um bem fazer um convite assim como a infância traz para os adultos fazer esse caminho de volta do brincar a inclusão ela faz esse convite para que você veja que as outras pessoas não tem deficiência quem tem deficiência é você por não ter estudado não ter aprendido livros não buscar uma amplitude de mundo então quando você busca essa ampliação você traz transformação para a sua vida e para para o mundo falando em transformação de vida Aline a realização de um sonho está aí dentro desse livro aliás desse livro aliás eu gostaria que você mostrasse para o pessoal de casa e falasse sobre esse trabalho é Cissa é a realização é uma transformação é uma colheita com uma potencialização que foi muito importante um divisor de águas na minha vida que ele é um fruto inclusive de uma formação que para mim foi muito importante então é realmente ali a gente semeia a gente vai cultivando assim como os terrários e esse livro é o fruto do meu TCC ele veio do meu trabalho de conclusão de curso da psicopedagogia e aí eu fui convidada por abordar a formação do professor vinculada ao fracasso escolar dentro das universidades lá na formação inicial mesmo na graduação na licenciatura eu fui convidada publicá-lo então passou pelo crivo da banca da editora e realmente é uma transformação muito querida e eu trouxe para presenteá-la com muito carinho Cissa e eu adorei esse presente adorei deixa eu até a Lu pega para mim aqui fracasso escolar e formação docente inicial está aqui gente olha meu presente eu adoro leitura acho que a gente aprende muito com os livros nós aprendemos demais e tem muito a ver com o que nós estamos falando hoje a leitura nós temos inclusive assim eu tenho uma bibliazinha do lado na minha cabeceira que são os neurônios da leitura e é de extrema importância a neurociência e a transformação que ela vai trazendo falando em transformação então é um processo muito complexo para as crianças e quando a gente usa essa tecnologia às vezes exercebada no momento inadequado como uma diversão nós estamos substituindo potencialidades e nós estamos inibindo inclusive a criatividade tanto na criança no adolescente e consequentemente no adulto então dentro do profissão dentro de qualquer aquilo que a gente exercita que a gente faz na nossa vida a ausência do ócio porque nós temos a necessidade de ocupar todo o nosso tempo o tempo todo e ao mesmo tempo a gente lida com a ansiedade que faz parte do mundo hoje é uma questão social é uma questão presente nas vidas inclusive das crianças cada vez mais novas mas que também faz parte desse processo e a leitura ela realmente vai trazer questões aí que são extremamente importantes com a associação desenvolvimento cerebral para que a gente se torne pessoas com desenvolvimento cada vez mais próspero em tudo que a gente realiza eu adorei a dedicatória muito obrigada pelo presente Aline eu que agradeço e eu acho que o conhecimento ele é libertador né Lu falando agora em livros eu sou do tempo Kedma que adora a folha eu adoro ler eu adoro o cheiro de livro eu gosto disso e a modernidade o pessoal aí adolescentes estão estão assistindo vendo lendo através do celular como é que é na sua casa os meus a gente ainda está no incentivo do papel inclusive eu tenho colocado as regrinhas todo dia tem que ler tem alguns alguns dos meus filhos o mais novo a do meio para eles é mais fácil pelas características de autocontrole de concentração que eles têm de menos distração eles conseguem aderir assim vou ler vou ler o mais velho já tem mais agitação mais extroversão então eu tenho que manejar isso mas em casa eu falo todo mundo tem que ter parar um pouquinho então vai meio assim na obrigação entendeu tem dia que gosta às vezes eles gostam de ler à noite e outra coisa que a gente falou do modelo do exemplo eu passei eu amo ler também amo amo uma biblioteca amo uma livraria mas passei uma fase da minha vida essa fase que as crianças estão pequenas que eu realmente não estava conseguindo entrar naquele meu ritmo de leitura que eu gostava e isso eu tenho resgatado há algum de uns aninhos para cá então as crianças me veem lendo ai mamãe está lendo então ultimamente eles não veem nem tanto a mamãe às vezes ali correndo no celular ai mamãe começou a ler eu falei gente se eu começo um livro eu tenho que ir até o final então isso tem a ver com o resgate pessoal um treinamento que eu estou fazendo com as crianças também para eles se treinarem a ler e o ócio é outra coisa que eu persigo que eu vejo como que esse mundo digital virtual rouba o ócio então uma frase que as crianças falam eu falo meu Deus eu trabalho tanto com meus filhos e às vezes até o caçulinha fala o que eu vou fazer não precisa de saber vamos ver vamos pensar nas suas obrigações isso isso não sabe o que você vai inventar porque a minha geração não sabia o que fazer eu subia na árvore corria no quintal então eu vejo assim que essa turminha agora que a gente está fazendo a gente vai ter que treinar treinar a criar treinar a ler é um trabalhinho que a gente tem que trabalhar se envolver para ajudá-los nesse caminho educar acho que é um propósito que não é tão simples envolve muito trabalho dedicação renovação da gente porque a gente sempre tem que criar uma estratégia nova principalmente porque as crianças vão mudando de fase ô Silvão bom tem recadinhos aqui como eu gosto de receber esses recados gente a Carol Oliveira disse que o Raoni é fera beijo para você Carol Vanessa Maria disse que vai montar um terrário lá na casa dela é isso aí Vanessa Larissa Tonelli também elogiou o Raoni ó arrasou por aqui tá com tudo Raoni hein gente ainda hoje você tem dúvidas sobre o 13º salário você não vai poder perder o nosso bate-papo aqui com a advogada trabalhista que daqui a pouco chega para tirar todas as nossas dúvidas e você pode mandando a sua pergunta aí pra gente bom as nossas considerações aqui finais a tecnologia Aline ela tem um lado bom tem um lado não tão bom como que eu posso usar vamos falar das coisas positivas como que eu posso usar isso aí ela é muito positiva e ela mostra inclusive hoje o quanto as relações podem ser construídas inclusive relações de trabalho relações afetivas relações quantos não namoram e são criticados né tem aí uma vertente de crítica mas é o momento daquela pessoa e ela lida com aquilo então acho que faz parte de uma desconstrução inclusive de olhar o positivo e o negativo a questão é diversificar não apenas se apegar a uma determinada coisa hoje como microempreendedora embora dentro da área da educação eu tenho a minha empresa e a minha divulgação é dentro das redes sociais então é o meu instrumento de trabalho inclusive porém a grande diferença é que a gente realmente possa fazer o uso de várias estratégias de vários recursos e não se limitar apenas àquilo para que a criatividade inclusive com momentos o trabalho do Raoni ele trouxe assim a oportunidade inclusive de a gente refletir sobre a criatividade para montar você pode fazer assim você pode fazer assado você pode colocar só uma gracinha ali de areia para dar um toque diferente isso faz parte da criatividade que apenas o mundo digital não consegue mas ele permite ter acesso inclusive ao curso dele presencial através de uma divulgação da rede social do mundo digital então o mundo digital traz sim grandes possibilidades eu trabalho faz parte da minha rede inclusive uma empreendedora diretora da Mary Kay que trabalha com técnicas de venda etc dentro dessa questão do empreendedorismo há meses e nós não nos conhecemos ainda pessoalmente porque ela mora fora do estado então isso daí já está nos planos Fernanda Rezende estará conosco em fevereiro aqui em Ribeirão Preto mas olha só o quanto nós conseguimos alcançar de ambientes diferentes e mundos diferentes então ele tem sim realmente potencialização a questão é como o adulto vai lidar com isso na própria vida e também fazer o papel de regulador de mediador diante as crianças os adolescentes em todos os setores tanto familiares quanto pessoal inclusive profissional Kedma eu quero saber de você eu acho que você vai segurar você vai ser minha doula vai segurar minha mão ainda um dia que Deus me ouça com certeza eu quero agradecer muito a sua participação obrigada eu que agradeço estamos aqui sempre de portas abertas para trazer aí mais informações sobre o seu trabalho com surdos surdos cegos eu acho isso é importante e é um belo trabalho obrigada gente Lu outra questão também rapidinho que eu quero tratar com você é essa questão o pessoal fica ali no celular a criançada ali adolescente e não se movimenta fica muito parado dentro de casa e aí come nem sabe o que está comendo isso também a gente tem que ficar de olho né temos temos que ficar de olho por isso que a gente tem que colocar o tempo a gente tem que ter bem claro para as crianças quanto tempo você pode ficar ali na frente aí tem hora eu falo agora é a hora de desligar sempre ah não mãe ah não só mais agora é a hora desliga e sai gente vamos levantar a gente tem que o desafio dos pais é esse né você tem que botar o limite e ajudar a criança a criar a próxima programação né é isso aí muito obrigada obrigada querida obrigada Aline obrigada quer de uma minha futura doula obrigada meninas ótimo dia igualmente falei no entanto com a Luciana que é mamãe a psicóloga com a Aline escritora com a Kedma você já sabe que vai ser minha futura doula e gente como é bom ter o carinho da sua companhia continua mandando aqui os recadinhos pra gente e daqui a pouquinho logo após o intervalo comercial a gente vai saber tudo tirar todas as nossas dúvidas sobre o décimo terceiro salário em instantes volto já operação preço baixo sabe em água ainda mais ofertas preço baixo em todas as sessões é a grande operação de economia sabe em água ofertas imperdíveis pra você leite nilza no sabe ganhe só três e sessenta e oito costela minga dezenove e oitenta batata de primeira dois e noventa e oito no nosso cartão arroz pop dezesseis e oitenta frango itabon seis e noventa e oito apenas seis e noventa e oito compre e colecione e vem pro Savi Mania pela primeira vez em Ribeirão Preto a Casa Mágica do Noel um restaurante temático com espetáculo natalino e ainda menu gastronômico dança circo música e claro o Papai Noel que vai encantar as crianças de todas as idades a Casa Mágica do Noel um espetáculo repleto de atrações para toda a família venha viver essa experiência de vinte de outubro a vinte de dezembro ingressos à venda em acasamagicadonoel.com.br patrocínio bálsamo alimentos e coca-cola apoio grupo Tati de comunicação vem aí o maior show de músculos e beleza décimo segundo troféu Califórnia de fisiculturismo e fitness campeonato aberto e estreantes dias dezesseis e dezessete de dezembro em Ribeirão Preto serão doze categorias na competição organização Califórnia Brasil eventos esportivos informações dezesseis nove nove dois dois oito meia três cinco um local hotel Danim apoio federação WBBF São Paulo e grupo Tati de comunicação ao adquirir o hipersaúde você ajuda o hospital de amor cedendo o direito de resgate ocorreu bateu são prêmios fala aí Marquinhos o que só você viu no primeiro ou terceiro sorteio dez mil reais encanado no super giro trinta prêmios tem mil reais e no quarto sorteio trezentos mil reais racha emoção são trezentos mil por apenas dez reais isso mesmo trezentos mil reais esse é pra todo mundo comprar hiper saúde a chuva de segunda a sexta notícias e opinião tudo o que você precisa saber sobre Ribeirão Preto e região você encontra aqui no Estúdio Tati de segunda a sexta você acompanha a nossa revista eletrônica aqui do grupo Tati de comunicação o Estúdio Tati acompanhe diariamente aqui na programação Estúdio Tati com César Caparelli e Fernanda Bufoni de segunda a sexta às duas da tarde Estamos de volta com o nosso Tá Com Tudo e agora a informação é o seguinte aproximadamente 85,5 milhões de brasileiros serão beneficiados com o pagamento do décimo terceiro salário em 2022 em média o rendimento adicional é de dois mil e seiscentos e setenta e dois reais para falar sobre esse assunto recebo ela que é advogada tributarista trabalhista aliás doutora Juliana Sábio Nicoletti doutora Juliana seja muito bem-vinda ao nosso programa quem tem direito a receber o décimo terceiro salário bom dia a todos bom dia Cissa bom todos os trabalhadores devidamente registrados né são os seletistas os servidores públicos os aposentados os pensionistas em geral aqueles que tem um contrato de trabalho formalmente legalizado tem direito ao décimo terceiro e esse pagamento do décimo terceiro doutora eu pago numa única parcela ou posso dividir? pagamento pode ser feito numa única parcela até o dia 30 de novembro mas também é uma faculdade do empregador pagá-lo em duas vezes sendo a primeira parcela entre o mês de fevereiro e novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro e quem não receber no prazo doutora o que fazer? infelizmente não tem uma consequência imediata ou uma forma imediata de você compelir o empregador a pagar mas ele tem ele vai descumprir a legislação trabalhista e ele tem penalidades aí ele pode ser fiscalizado e autuado pelo Ministério do Trabalho né a empresa sofrerá uma multa multa administrativa que não se reverte ao trabalhador e isso pode ser discutido e resolvido eventualmente numa futura reclamação trabalhista demonstrado aí um dano moral ou o próprio pagamento do décimo terceiro se não for feito ainda que com atraso quando judicializado a questão bom eu tenho uma pergunta aqui da Vanessa Favareto que está ligadinha aqui no nosso programa um beijo pra você Vanessa é o seguinte doutora ela pergunta como é calculado o valor a receber? pra quem tem a remuneração fixa o valor do pagamento do décimo terceiro ele é calculado com base no salário de dezembro né então no dia até o dia 30 de novembro ele vai receber 50% desse valor e no dia 10 no dia 30 no dia 20 de dezembro ele vai receber ela vai receber o restante já abatidos os eventuais descontos mas é um se ela trabalhou o ano inteiro né vai receber um salário integral se trabalhou foi admitido aí no decorrer do ano de 2022 vai receber proporcionalmente o salário é dividido por 12 cada mês que a pessoa trabalhou ela vai contar aí uma fatia um dozeavos do salário dela então até falando sobre essa fatia como que eu calculo? entrei na empresa há pouquíssimo tempo como que eu calculo o meu décimo terceiro? me ensina doutora? vamos lá vamos imaginar pra facilitar a conta que você recebe mil e duzentos reais cada mês você tem direito a cem reais né então se você entrou em junho julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro você tem direito a seis dozeavos você vai pegar os mil e duzentos dividir por doze e multiplicar por seis é o valor que você tem direito proporcionalmente ao tempo que você tem de empresa a partir do ano que vem é o valor integral do décimo terceiro um salário inteiro e aquele funcionário que ele não está ainda naquele regime ele trabalhista ele está como um temporário ele tem também direito a receber o décimo terceiro salário? proporcionalmente sim tem? sim vai então tá aí bom, você que ligou a TV agora chegou agora aqui no nosso programa nós estamos falando com ela que é a advogada trabalhista doutora Juliana que está tirando todas as dúvidas sobre o décimo terceiro salário doutora quem é CLT pode pedir adiantamento do décimo terceiro aí junto com as férias? pode a legislação prevê que no mês de janeiro até o final do mês de janeiro o trabalhador pode formalizar um pedido por escrito ao empregador que a primeira parcela do décimo terceiro seja paga junto com as férias ultrapassado esse prazo a partir de janeiro aí fica uma faculdade do empregador caso ele faça esse pedido a empresa é obrigada a conceder essa primeira parcela se ele formalizar até o dia o último dia do mês de janeiro o pagamento da primeira parcela com as férias bom, quem está nos assistindo que são aposentados ou pensionistas doutora Juliana eles têm também direito a receber o décimo terceiro? sim, eles têm direito a receber o décimo terceiro o INSS faz o pagamento normalmente no final do ano esse ano ele antecipou aí no primeiro semestre o pessoal provavelmente já recebeu as duas parcelas aí do décimo terceiro tem mais informações que a senhora gostaria de acrescentar aqui sobre o décimo terceiro? o décimo terceiro na verdade é um uma gratificação muito simples comum a todos os trabalhadores uma questão que o empregado precisa se atentar que ele tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias naquele mês então se ele trabalhou se ele foi admitido por exemplo no dia 20 do mês naquele mês ele não trabalhou 15 dias então aquele mês não entra para o cálculo dos avos ali do décimo terceiro a mesma forma o final do contrato se ele foi dispensado no dia 3 antes do dia 15 ele não trabalhou 15 dias aquele mês não entra para o cálculo se ele faltou mais de 15 dias dentro de um determinado mês injustificadamente aquele mês não entra para o cálculo então são detalhes assim mas no geral as regras do décimo terceiro são muito simples assim de serem calculadas doutora quando chega o décimo terceiro é uma alegria para quem vai receber às vezes e o empregador às vezes fala ai meu Deus tem que pagar o décimo terceiro então é uma é uma questão são dois pesos duas medidas exato um direito conquistado esse ano faz 60 anos que os trabalhadores conquistaram o direito ao décimo terceiro mas realmente é um impacto financeiro muito grande para o empreendedor e uma dica na verdade uma sugestão de organização financeira é tentar se organizar quanto ao pagamento dessa primeira parcela que não precisa ser feita ao mesmo tempo para todo mundo no mês de novembro o empregador ele pode se organizar para pagar essa primeira parcela desde fevereiro até novembro de modo que em novembro ele não tenha nada para pagar de primeira parcela para os empregados ele não precisa pagar para todo mundo no mesmo mês ele pode selecionar alguns empregados para receber em março em abril em junho e pagar o final a segunda parcela somente em dezembro assim se a empresa conseguir se organizar dessa forma o impacto para ela financeiramente no final do ano é um pouco menor doutora muito obrigada pelos seus esclarecimentos eu que agradeço volte sempre obrigado volto sim um ótimo dia para você para você também obrigado obrigado a todos falei no entanto com a advogada trabalhista doutora Juliana Sábio Nicoletti bom e agora será que ela está no ponto já direção é um break gente daqui a pouco ela vem a minha fofoqueirinha aqui ó mais fofinha da TV com as últimas dos famosos mas eu volto já vou tomar uma água intervalo rapidinho não saia daí boa jornada com Luiz Binato há uma mudança radical na sociedade dos dias atuais vivemos há algumas eras passadas uma sociedade da posse onde você ter um carro era importante onde você ter um marido uma esposa era importante onde você ter filhos era importante onde você ter um título um diploma era importante era a sociedade da posse hoje estamos vivendo a sociedade do acesso muitas pessoas não querem mais ter um carro elas querem apenas acessar um carro elas não querem apenas se vangloriar de que elas têm um filho mas elas querem acessar esse filho aliás esse é um bom uma boa provocação você que tem filhos você tem acesso ao seu filho você que tem um marido uma esposa um cônjuge um companheiro uma companheira você tem acesso a essa pessoa você consegue entrar naquele lugar onde ela a sua a sua intimidade é mais presente ou você tem medo de se aproximar do seu cônjuge ou da sua cônjuge do seu companheiro ou companheira ou você tem medo de ter conversas importantes com o seu filho ou sua filha ou você tem medo de ter conversas com as pessoas com as quais você trabalha eu canso pessoal de ouvir pessoas dizendo que não podem se envolver pessoalmente com pessoas do trabalho nós passamos a maior parte da nossa vida trabalhando e é ali que a gente eventualmente faz as relações mais sólidas e consistentes nós podemos até estar trabalhando juntos mas nossas relações serão pessoais então a pergunta que fica é o que é mais importante para você a posse ou acesso se você tem filhos o que é mais importante ter os filhos ou acessar seus filhos e esse pensamento esse raciocínio vale para muitas coisas na vida pensa nisso eu sou Luiz Binato e esse é o Boa Jornada Boa Jornada com Luiz Binato quer informação atualizada conteúdo de credibilidade e sem pagar nada então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo que acontece em Ribeirão e região notícias política esporte economia a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço é a notícia em primeira mão para você conferir quando quiser a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver tudo ao alcance de um clique tati.com.br A PIVI da Notre Dame Intermédica dois gigantes da saúde brasileira se uniram e a gente gosta tanto desse país que espalhou medicina e odontologia de qualidade por todas as regiões com a maior rede própria de atendimento do Brasil sempre vai ter uma unidade perto de você é o nosso jeito de acolher e cuidar com carinho da nossa gente A PIVI da Notre Dame Intermédica mais saúde de qualidade mais perto de você Pela primeira vez em Ribeirão Preto A Casa Mágica do Noel um restaurante temático com espetáculo natalino e ainda menu gastronômico dança, circo, música e claro o Papai Noel que vai encantar as crianças de todas as idades A Casa Mágica do Noel um espetáculo repleto de atrações para toda a família venha viver essa experiência de 20 de outubro a 20 de dezembro ingressos à venda em acasamagicadonoel.com.br Patrocínio Bálsamo Alimentos e Coca-Cola Apoio Grupo Tati de Comunicação E aí pessoal aqui quem fala é o Gabriel Barbosa sim, o Gabigol eu estou aqui para mandar uma mensagem muito importante é preciso vacinar as crianças menores de 5 anos contra a poliomielite a poliomielite é uma doença grave que pode deixar sequelas permanentes pais ou responsáveis se ainda não levar os seus filhos procure humanidade e saúde e atualize a cadeneta de vacinação vamos vacinar e proteger nossos campeões Ministério da Saúde Governo Federal Pátria Amada Brasil De segunda a sexta Nesse ano de 2023 o Larga Brasa completa 57 anos de vida sempre fiel ao seu compromisso com a verdade a voz dos sem vozes principalmente uma crincheira democrática das 10h30 às 11h30 Morandine Morandine Larga Brasa Larga Brasa com Antônio Carlos Morandine de segunda a sexta às 10h30 da manhã na TV Tati sua TV nossa cidade O Natal é uma época mágica é uma época de reunirmos a nossa família com muito amor e é claro que a gente tem aquele capricho com a nossa decoração e a árvore de Natal não pode faltar é aqui essa árvore é da Viva Decorações já decorou sua casa? quer ainda dar aquela incrementada aí na sua árvore? Viva Decorações é o lugar certo até quero falar também do meu look Mariquita eu uso os acessórios as joias de Maê Marques que aliás tem até meu cupom de desconto viu gente apresentadora Cissa 10 usa lá e ganha 10% nas suas compras e o meu cabelo e maquiagem é claro da Carol Mendes estúdio Carol Mendes elas arrasam e muito na nossa produção e agora a minha fofoqueira fofinha Jéssica bom dia Jéssica Fiorentini bom dia bom dia tudo bem? eu tô bem e você? tudo ótimo Jéssica é o seguinte dona Anitta aí nossa cantora ela tem a música mais tocada na Apple Music no Brasil esse ano? mais uma vez Anitta tá no top né? ela foi aí ela foi aí ela tá no top da Apple Music ela tá em primeiro lugar nossa mais um marco né? Anitta tá sempre no top no top 1 de tudo né? parabéns aí pra ela hein? e falando ainda em música cantora internacional choca seus seguidores ao mostrar seus filhos crianças com barriga tanquinho? é uma cantora country internacional ela postou uma foto dos seus filhos com barriga tanquinho e chocou seus seguidores porque como que pode né? as crianças que a maioria das crianças assim né? não tem um corpinho de tanquinho aí ela postou e chocou essa foto que viralizou a semana inteira nas redes sociais nossa Jéssica meu Deus do céu tu é com inveja como é que faz pra ter essa essa barriga tanquinho aí? você é ligada assim né? não saí da academia eu vejo lá no teu Instagram que você gosta de uma atividade física você falou outro dia que não existe milagre é não existe milagre ó eu vou pra academia seis vezes na semana faço dieta né? sou nutricionista e tô aí correndo atrás ó minha barriga tanquinho meu shape tá certo e faz um bem danado sabias? faz sou outra pessoa depois que eu entrei viu? pra atividade física é e o Leonardo revela que como que ficou a relação do filho dele com ele o filho que ele tem após a polêmica e sobre a política né? teve uma briga lá entre eles uma discussãozinha que veio a público é porque o João Guilherme né? falou ali que os dois não tem a mesma opinião política né? aí quando o Leonardo se posicionou ele fez uma hora uê no Twitter só que até então o Leonardo não tinha falado nada todo mundo tava esperando uma resposta e por incrível que pareça a resposta do Leonardo foi muito boa ele falou assim que respeita a opinião do filho dele que ele não tá fazendo nada de errado que ele ama o filho dele que não tem problema que ele tenha a opinião ao contrário eu acredito que muita gente esperou ali que ele desse né? que tudo ficasse os dois brigasse alguma coisa mas muito pelo contrário eu gostei dessa resposta do Leonardo Jéssica a Fazenda tá aí na reta final você viu que tá rolando uma roça falsa o que você achou? agora no finalzinho rolar uma uma roça falsa eu acho que teria sido melhor que tivesse sido mais no início com um grupo maior ali de participantes já não tá rolando polêmica né? o suficiente uma briguinha eles quiseram ali colocar mais um foguinho né? então menina e o que você acha? eu nem sei aliás eu nem sei quem já foi a roça já formou ali o banquinho ontem eu assisti eu vou entrar aqui pra ver como que tá é eu quero ver como é que vai ser eu estava acompanhando ali no Instagram hoje cedo ali o pessoal imaginando que a Babi tem uma torcida também muito grande tem tem eu tô torcendo pra ela pra falar a verdade eu não acompanho muito mas só pelos vídeos que eu tô vendo né? que eu fico aqui nas redes sociais gostei dela eu tô torcendo pra ela porque Deolane em companhia Bia não então aí estavam falando assim uns comentários lá que eu li nossa imagina se a Babi tivesse mais duas pessoas ali ao lado dela pra peitar as meninas ali e ela tá sozinha e o pessoal ela tá sozinha é e o pessoal na roça nessa roça falsa estão querendo o seguinte eliminar entre aspas de mentirinha a Babi aí o grupo da Deolane fica feliz da vida e de repente ela volta firme e forte ali toda poderosa você acha que ia ser uma boa? nossa podia sim ia ser uma boa que eu queria ver né porque a melhor coisa é ver a cara da derrota dos outros do inimigo né aí depois ela vai lá e surge linda e plena plena quem sabe né tomara que aconteça tá bom papiando sobre a fazenda outro participante o André que acho que foi o que há uns 10 dias mais ou menos que teve aquela discussão ali com o grupo A que é da Deolane eu nunca eu nunca achei muito o André ali com características do grupo A eu acho que ele desde o início devia ter estado indo pro grupo B sim e a Kerline Kerline saiu né saiu eu gostava da Kerline aí você viu que ela você viu que ela falou que não ia ficar lá com um dos um dos amigos dela da fazenda e ontem e ontem saiu um vídeo dela numa festa no Maragarro com um deles lá que ela brigava com quem ah qual que é o nome será que é Shai ah o Shai ela ficou com o Shai lá durante o reality então aí ela falou que não ia ficar mais e ficou ficou ontem saiu o vídeo já tá rolando já na internet ah tá bom então que viva o amor né ó e falando ainda e fica só ficar né falando ainda sobre a fazenda aí a irmã da Deolane menina a família faz polêmica hein na rede social ela se envolveu uma briga de bar e foi hospitalizada exatamente eu falei dela na semana passada porque ela arrumou rolo com a Xuxa né que a Xuxa até agora não falou nada e essa semana ela se envolveu por causa de política que ela tentou defender o candidato dela e ela olha só como que ela ficou a briga foi muito feia aí ela falou que caiu lá caiu no bar olha só coitada ela foi parar no hospital gravemente mesmo aí ela falou que agora ela vai segurar a boca dela mas fazem muita polêmica hein gente né faz e aí tá no auge né ela tá com quase um milhão de seguidores é a irmã da Deolane tá na mídia né sim e tá na mídia também que um craque aí da nossa seleção brasileira tem esperanças de ficar com a Anitta é o Richardson né o que fez os dois gols aí da no jogo né ele falou ano passado olha só essa história tá desde o ano passado que ele queria muito ficar com a Anitta e que ia ver aí durante a copa só que agora questionaram ele ele falou e aí Richardos né quer ficar com a Anitta ela falou assim não agora o meu foco é a copa quem sabe depois que eu ganhar a copa né Anitta não fica comigo ai 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 traz o caneco pra nós hein seleção brasileira e sexta-feira tem jogo eu quero ver a resposta dela ainda não deu a resposta sexta tem jogo né Jéssica tem jogo já vou fazer a festa lá em casa já com o churrascão já tá armado e por falar em jogo eu quero te fazer uma pergunta você gosta de doce eu sei que você é toda atlética e nutricionista mas doce ai eu amo pelo amor de Deus é formiga pra doce gosto amo chocolate pra mim tudo que vai chocolate nossa no nosso programa de amanhã Jéssica a gente vai receber aqui a Dani Herrera que vai fazer uns brigadeiros deliciosos uns docinhos aqui com a temática copa do mundo que delícia estarei aqui ó salivando fica ligadinha viu pra você aprender as receitas se você estivesse aqui também ia comer aqui com a produção toda com a gente os docinhos Jéssica um beijão pra você até amanhã e um ótimo dia obrigada até amanhã a gente se vê aí pelas redes sociais a gente se vê durante o dia eu te acompanho aí eu também e pra você muito obrigada pelo carinho da sua companhia tenha uma excelente quarta-feira e até amanhã se Deus quiser um beijo